Como é que vocês se certificarão como Greenbelts ou Blackbelts? Então, se for de interesse de cada um de vocês a certificação como especialista Greenbelt ou Blackbelt, vai ser importante vocês observarem o passo a passo necessário para vocês conseguirem esse certificado. Bom, na estrutura do Lincei Sigma, nós temos alguns papéis, algumas responsabilidades, algumas figuras da empresa que precisam ser envolvidas. Então, imaginem uma espécie de pirâmide ou um organograma do Lincei Sigma. Eu tenho no topo dessa pirâmide o meu sponsor. O sponsor é o patrocinador do programa Seis Sigma na empresa. Então, normalmente, o sponsor é aquele que vai bancar financeiramente o programa, é da conta dele que vai sair o dinheiro para pagar os treinamentos, para pagar as orientações de projeto. E esse sponsor, então, por ele estar bancando o programa, normalmente ele já tem um interesse de que tipo de melhoria ele está buscando para a empresa. Então, ele ajuda a direcionar o programa dentro da empresa, a definir alguns objetivos estratégicos para o Seis Sigma. Abaixo desse sponsor eu tenho o Champion. Normalmente, o Champion é um gestor da empresa, um gestor de nível médio ou um gestor da alta administração. O Champion é uma espécie de facilitador. Então, cada Belt, que é a pessoa que de fato executa um projeto, o Green Belt, o Black Belt, é aquele que de fato vai executar uma iniciativa, um projeto Lincei Sigma. Cada Belt tem o seu Champion, tem o seu gestor, que é aquele facilitador que durante o projeto vai ajudar o Belt a conseguir a base de dados que ele precisa, a implementar o plano de ação conforme foi definido no projeto. Então, o Champion, ele abre algumas portas e ele facilita a vida do Belt no dia a dia, no caminhar do projeto. Então, eu tenho o Sponso, Champion, logo abaixo do Champion, os Belts. Cada nível de Belt, Master Black Belt, Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, White Belt, cada nível de Belt tem o seu conhecimento. Então, o White Belt é aquele que estuda poucas horas o Seis Sigma. Ele tem uma noção do que é a metodologia, mas ele não tem um conhecimento aprofundado. Já o Master Black Belt é aquele que tem o maior conhecimento na metodologia. Normalmente, o Master Black Belt é aquele que vai conduzir, que vai direcionar o programa no dia a dia da empresa. O Master Black Belt, ele pode ministrar alguns treinamentos. O Master Black Belt, ele pode orientar os projetos, ajudar os Green Belt e os Black Belt na condução dos seus projetos. Então, esse Master Black Belt, muitas vezes, funciona como um coordenador do programa Lean Seis Sigma. Ele é uma peça chave, é uma peça central para que, no dia a dia, o programa caminhe, descer. Abaixo dele, então, eu tenho o Black Belt e o Green Belt, que são as duas formações que a Voito oferece para vocês e são as duas formações mais comuns de Belts no programa Lean Seis Sigma. Porque é justamente o Green Belt e o Black Belt que conduzem os projetos. A diferença, muitas vezes, está na carga horária do treinamento. Então, a carga horária do treinamento de um Green Belt normalmente gira em torno de 40 horas. A carga horária do treinamento de um Black Belt gira em torno de 60 horas. O Green Belt, ele conduz um projeto de complexidade mediana, de 3 a 4 meses. Então, esse é, normalmente, o tempo de um projeto Green Belt. E o Black Belt, ele já conduz um projeto de uma complexidade um pouco mais alta. Portanto, ele tem de 4 a 6 meses para fazer isso. O importante, também, é frisar o seguinte. Para você ser Black Belt, primeiro você tem que ser Green Belt. Então, num primeiro momento, você passa pela capacitação de Green Belt e desenvolve um primeiro projeto. E depois, se certifica como especialista Green Belt. Aí, se você tiver o interesse, então, de ser Black Belt, você, então, faz a carga horária de treinamento complementar do Green para o Black e faz um segundo projeto, já como um Black Belt, para se certificar como especialista Black Belt. E aí, por fim, depois, se houver o interesse de se tornar Master Black Belt, é a mesma coisa. Vai existir um treinamento, uma capacitação complementar para aquela pessoa que já é Black. Ela vai treinar mais algumas horas para ser Master Black Belt e, com certeza, conduzir mais um projeto. A ideia, também, é que vocês, como Belts, possam conduzir projetos na empresa a cada ano. Então, o interessante é estar fazendo esse treinamento, assistindo aqui os vídeos, mas colocar todo esse conhecimento em prática, porque é o projeto que vai gerar o maior conhecimento para vocês, mas também é o projeto que vai ser de grande interesse para a empresa, porque é o projeto que traz resultado. Então, inclusive, eu até sugiro que exista essa negociação com a empresa, que vocês façam essa negociação. Olha, eu estou fazendo o treinamento da Voito, de Green Belt e Black Belt. Eu preciso aplicar esse conhecimento na prática. Então, em que área, em que processo eu posso aplicar esse conhecimento? Onde que eu posso fazer o meu projeto? Isso vai ser um benefício para vocês, porque vai validar o conhecimento teórico que vocês estão vendo aqui nos vídeos. Isso, com certeza, vai ser um benefício para a empresa, porque vocês vão entregar resultado. Então, dentro da minha pirâmide, da estrutura do 6 Sigma, eu tenho Master Black, Green Belt, e, abaixo, os Belts que são mais operacionais, Yellow Belts e White Belts. Os Yellow Belts e White Belts não conduzem projetos, mas têm conhecimento sobre a metodologia Lean 6 Sigma, ou seja, são suporte para os Green Belts e são suporte para os Black Belts na hora que estiverem conduzindo os seus projetos. Essa figura resume, então, essa estrutura. Eu tenho aqui no topo o Sponso, logo abaixo o Champion, Master Black Belt. Então, essas figuras, essas três primeiras figuras do Sponso, do Champion e do Master Black Belt são as figuras mais estratégicas do programa Lean 6 Sigma e os Belts abaixo, Black Belt, Green Belt, White Belt e Yellow Belt são as figuras mais operacionais, aqueles que vão se envolver mais na execução do projeto. Nos slides seguintes, nós temos uma descrição um pouco mais aprofundada sobre cada uma dessas figuras e desses pontos que eu coloquei para vocês. Então, aqui, basta vocês lerem os tópicos para entender um pouco melhor sobre cada papel e cada responsabilidade. Do Sponso e do Champion, nós temos também as responsabilidades dos papéis do Master Black Belt e do Black Belt. E aí, um ponto importante que vale a pena tocar nesse ponto é a questão do tempo de dedicação dessa figura do Master Black Belt, que normalmente é 100% do seu tempo é dedicado ao programa. O Black Belt também, a gente incentiva que 100% do seu tempo seja dedicado ao programa 6 Sigma. Ou seja, o Master Black Belt, ele vai ter o trabalho de coordenar o programa o tempo todo, 100% do seu tempo ali dedicado a isso. E o Black Belt deveria estar sempre conduzindo projetos também, 100% do seu tempo. Então, é muito comum que um Black Belt conduza vários projetos ao longo do ano, porque ele tem condição de fazer esses ciclos de projeto se ele dedicar 100% do seu tempo para isso. O Green Belt já não tem uma dedicação integral, normalmente de 20% a 30%. A gente pode ver aqui no slide alguns pontos importantes sobre o Green. E o Yellow e o White Belt, que são os mais operacionais, normalmente vão servir como suporte para vocês, seja na condução de um projeto de Green Belt ou de Black Belt. Se vocês tiverem alguma pessoa que eventualmente fez o treinamento de White ou de Yellow Belt, serão ótimos membros da equipe de projeto de vocês, porque realmente conseguirão dar esse suporte metodológico para vocês durante o projeto.